Ação! A outra à direita, agora a close, acho que é por aí. Tá na boa, ó. Tripla, tripla, tripla. Tripla do SP, tripla do SP. Desinfioso, moto. Tá bom, é bom smoká-lo. Se ele estiver lá. Ah, Bruno. Matou-me de lá, caralho, olha. Viste? Oh, então eu mexo, caralho. Não me sigas, meu. Ah, tu me chamou de tripla do SP. Tá no ar?